Boa noite, pessoal. E aí, meus inscritos, como é que vocês estão? Tudo bom? Olá, pessoal. Hoje eu tava de boa, eu inventei de fazer aqui uma bandoleira pra... Uma bandoleira, uma alça pra carabina de pressão. Ou pra quem tem outras armas também, né? Mas pra mim aqui eu tenho a carabina de pressão, vou usar nela. Viu? Ela fica tipo um miojo, ó. Não sei que ponto é esse, é que eu aprendi pela internet. É tipo aqueles pontos que os povo fazem em pulseira tática, né, de exército. Diz que é muito tática, né? Diz que serve. Aí eu disse, vou fazer uma bandoleira pra carabina de pressão. E deu certo. Só que eu fiz uma cagada. Desculpa a palavra aí. Que acabou a corda. E agora? Olha o tanto que falta ainda. Ó. Mais dois palmos. Vou tentar fazer um nó aqui, pessoal. Um nó pra ver se dá certo. Nunca fiz isso, mas vou dar um jeito. Eu vou jogar ela assim, essa ponta pra cá. Aí eu estico. E essa outra, pra não ficar embolada, eu jogo assim. E estico. Aí eu vou cortar tantas pontas. Outra e vou dar um nó. Aqui. Entendeu? Pra ver se fica bom. Ou então eu vou emendar a corda. Como é que eu vou emendar a corda? Abro ela. É mais trabalhoso, viu? Demora muito. E coloco uma dentro da outra e passo fogo. Mas eu acho que é melhor eu rematar aqui, né? Botar ela assim e rematar ela. Acho que é mais seguro. Acho que eu vou fazer isso, pessoal. Vou cortar ela. Dar uma menina aqui uns dois dedos assim, né? As duas pontas. Aí eu vou e remato. E eu vou construir por cima dela, entendeu? Aí ela fica bem firme. É melhor. E aí quando tiver terminado aqui, pessoal. Todinha. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou, viu? Aí a medida é de acordo que você quer. Você pega essa corda aqui, pessoal. É uma corda só. Aí você dobra ao meio. Aí você mede seu tamanho que você quer. Aí você vai e corta. Aí você deixa esticadinha. Aqui eu tô usando a cadeira. E uma mesa. Viu? Essa mesa também foi eu que adaptei, pessoal. Tentei roda, ó. Tem roda. Pois é. Marrocazo nessa cordinha, né? Então, aí depois no começo, quando eu tiver terminado aqui, pessoal. Eu mostro pra vocês de outro jeito. De outro pedaço de corda. Eu mostro pra vocês como é que começa, viu? Pra ficar assim, ó. Porque meu celular é meio ruim de foco. Ó. Olha como é que fica bonitinho aí, ó. É porque meu celularzinho é meio complicado. Viu? Mas... Eu acho que dá pra vocês perceberem aí, né? E tá tudo nesse formato assim, pessoal. É porque o celular tá meio... Deixa eu ver se dá pra me dar um zoom aqui. Sei lá, meu também. Tá meio cheio do birubiru aqui. Não quer muito... Bora, meu filho. Pera aí que a luta aqui tá feia, gente. Agora eu consegui. Acho que eu dei o zoom aqui. Acho que é o melhor. Aí, ó. Olha, pessoal. Aí fica fofinho, viu? Olha a gostura do meu dedo, pessoal. Ainda machuca o ombro. Viu? Quem gostou, pessoal. Quem gostou, dá um like aí, viu? Fortalece o seu canal. E se inscreve aí. Eu vou dar pausa aqui. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês, viu? Como é que ficou. Tá bom? Se meu celular não cortar o vídeo, viu? Que tá cortando o vídeo toda hora. Aí eu vou dar uma rematação aqui. Vou ver como é que eu faço. Beleza? E aí, já um abraço a todos aí. Fique com Deus, viu? Aí, pessoal. A gente tem um nó mais fácil aqui, ó. Eu estiquei as duas pontas. Cortei tudo igual. Estiquei as duas pontas. É. Estiquei as duas pontas aqui, liberando o cordãozinho que tá esticado. Deu a mulecita. Agora eu estiquei. Aí eu vou fazendo o nó por cima aqui, ó. Com a mesma corda aqui, ó. Aí não fica bolo, ó. Tá vendo? Fica meio diferente aqui, mas... Isso vai carregar nas costas, né? Dá muita diferença. Não importa se ficar seguro, né? Aí, pessoal. Passei das pontas já, ó. As pontas estão arrumando nessa direção aqui, ó. Ó. É isso aí, pessoal. Aguarda aí, viu? Vai vir finalização aqui ainda. Tá quase chegando lá, ó. Tá quase. Aí, pessoal. Tá chegando aí, já, ó. Quase chegando. Ó. Do mesmo lado que é um é o outro. Viu? Acho que dá o quê? Dá um metro. Mais ou menos, um metro e pouco. Deixa folgado pra não ficar apertando o pescoço, né? Carabina pesada. Minha rata extraquiede é pesada. Três quilos. Ou é, dois e pouco. Viu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o final. O finale. O grande finale. Beleza? Aí, pessoal. Eu botei na porta salfunada aqui, que é branquinha. Pra ver se dá um destaque aqui. Viu? Aí, ó. Ela fica mais ou menos no formato do chucaio do cascavel, mais ou menos. Viu? Se ela não quer focar, não sei o que é, rapaz. Opa. Pois aí, as pontas, pessoal. As pontas. As pontas dele, como é que fica, ó. Tá vendo? Eita, tô com a mão tropa hoje. Aqui, ó. Tem essas argolinhas aqui, pra quem quiser colocar aquelas... Tipo... Aquelas alcinhas de botão na espingarda, né? De ferrinho, de alumínio, sei lá. Viu? Aí eu pôs isso aqui, porque eu não tenho. Mas isso aqui eu... Eu... Serve de botão. Encaixa aqui dentro, aqui, ó. Viu? E a outra ponta. Do mesmo jeito. Aí, ó. Do mesmo jeito. Viu? Do mesmo jeitinho. É só encaixar. Só que não fez um nó ainda na ponta aqui. Que usaram ele lá, da minha espingarda lá. É só encaixar dentro, entendeu? Pois é, ali... Pessoal, não é bagunça, não. Ali é costura, viu? É coisa de costura ali, da minha esposa. E é isso aí, pessoal. Deixa seu like aí, quem gostou. Viu? Se inscreve no canal também aí. Tem várias coisas sobre natureza, sobre mato, entendeu? Isso aqui é diferente de natureza, mas... Só fiz meio porque... Colocar na carabina.